Pessoas, e aí tudo em paz? Bacana? Sou Carlinhos Veiga e estou aqui para a gente fazer mais um ditado melódico, tá? O que que acontece? Essa categoria de ditado é um pouquinho diferente daquele que eu passei no vídeo anterior. Por quê? No vídeo anterior eu mostrei para você qual era a primeira nota e comecei a tocar direto. Nesse aqui vai ser diferente. Gente, eu estou informando que a gente está em Ré maior, tá? Nossa tonalidade é Ré maior e estou informando o compasso, que é um 6 por 8. Então como é que vai começar isso aí? A gente vai ouvir dois compassos em branco, apenas com um acorde em branco, que eu digo o solfejo não vai estar rolando, né? Vai estar tocando um acorde de Ré maior para você se situar tanto no andamento quanto na afinação, tá? Então são dois compassos em branco para o solfejo e aí depois começa a melodia a cantar, beleza? Então treina aí. De novo, vou tocar cinco vezes, tá? Primeira vez, vamos nessa. Lembra aquilo que eu falei, né? Tenta memorizar a melodia e aí, ó, a partir disso aí você consegue trabalhar um pouquinho enquanto está esperando a próxima repetição. Vamos lá? Ah, nesse caso aqui, claro, eu não estou tocando na hora não. Eu gravo no teclado porque, às vezes, quando a gente está tocando, tem uma pequena variação, uma nota acaba ficando mais curta, a outra ficando um pouco mais longa, esse tipo de coisa. Então, para evitar dúvida, o que eu faço? Eu gravo antes, certo? E aí toco na hora. Então, por isso que eu estou aqui com minha cara de pastel nessa hora, assim, só esperando. Terceira vez. Tranquilo? Lembra aí, hein? Seis por oito. Quais são as informações, como é que é a divisão, a subdivisão rítmica, beleza? Lembra que eu falei, agora eu também não vou aliviar mais não. Para aprender essas coisas aí, tem muito vídeo meu já postado aí. Agora as coisas vão andar um pouquinho mais ligeira. Quarta vez. Quinta e última vez. Quinta e última vez. Belezinha, né? Então, o vídeo que eu passei anteriormente, o do ditado, volto a dizer. Eu informava qual era a primeira nota e não dava referência mais nenhuma de afinação. Nesse é diferente, é uma outra forma da gente cobrar um ditado. Ou seja, eu digo qual é o acorde, que é o acorde do primeiro grau. E aí a pessoa tem que ouvir a primeira nota e aí sair escrevendo. Saber se começou da tônica, da terça, da quinta, se começou de outro grau, enfim. Tem que se virar. E aí o ouvido tem que estar trabalhando, tá? A pessoa vai ouvir isso aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Como é Ré maior. Ré, Mi, Fá, Sustenido, Sol, Lá. E aí ela vai ouvir a primeira nota e vai ter que escrever. Essa é a primeira nota. Beleza? Então, o que acontece? O compasso 6 por 8 é um compasso binário com a subdivisão ternária. Então, o nosso ritmo como é que fica? Um e dois. Tá, 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 tá. Então, ritmicamente ele não é complicado. Ali no meio tem uma ligadura. Eu antecipo um pouquinho, quebro um pouquinho a métrica, tá, pra poder dificultar um pouquinho as coisas, né. Então, presta atenção nessa ligadura. E agora vamos pensar na melodia. Olha, o começo, o que é que ele fez? Se o acorde do primeiro grau foi esse aqui. E ele começa a melodia. Então, tem que estar bem claro na cabeça. Três, um, dois, três. Certo? E aí o ritmo é muito simples, porque aí tá tudo em colcheia, né. Três, um, dois, três. E aí a sequência dele. Quatro, seis, cinco. Três, um, dois, três, quatro, seis, cinco. É bem tranquilo. Se você tá com o ouvido trabalhado, se você tá pensando, não apenas em nota por nota, mas num contorno melódico, numa sequência de graus, isso fica muito fácil de fazer, tá. Então. Ó, antecipei. Pra que grau eu saltei? Eu tava no quinto. Cinco. Não sei que grau é esse. Como é que eu resolvo? Esse é o meu primeiro grau, que eu me lembro lá do começo. Esse é o segundo. Então. Três, um, dois, três, quatro, seis, cinco, dois. E a continuação. Três, cinco, quatro, dois, quatro, três, dois, um. O final é super simples, né. E aí é só esperar. Chega a hora de acabar essa nota, tá. Então, claro, é um ditado que ele tem uma complexidade um pouco maior. Não é uma coisa difícil, impossível de fazer. Eu espero que você esteja acompanhando aí. E, claro, a gente vai fazer sempre exercício. Por que que esses exercícios são bons? Porque esse vídeo tá durando oito minutos. Você faz isso aí uma vez de manhã, uma vez de tarde, outra vez de noite. No final de 20, 30 dias, você já tá com uma bagagem muito grande. Já tem muito tutorial, meu, com ditado. É só clicar no link aí embaixo que você descobre. Beleza? Forte abraço. Até a próxima. Não para de ouvir, nem para de pensar, hein. Valeu. Obrigado. Beleza? Legenda Adriana Zanotto